O show vai começar! É aqui que eu vou assistir Pode crer Depois tem os melhores momentos E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. Vai autorizar ali a arbitragem Autoriza a bola rolando Vem embora ali o Pedrinho Vira de novo ali pro Benjamim Rolou no meio, tirou dali a bola no fundo Vem chegando ali pro Alvinho Vem pro corte, entrou no pagode Bateu Gol É do Flamengo Alvinho Abrindo o marcador Vem jogador de novo ali na frente Rola do lado virando de novo ali na frente Dominou Alvinho Gol É do Flamengo É do Flamengo Alvinho de novo Fazendo mais um Agora o Flamengo tem dois Pressando ele no gostar Bem chegando na frente Dominou o Luka Vai entrando no pagode Benício Fica com ela O cara de bola na frente O Alvinho ganhou Dali arriscou Gol 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 É do Flamengo Assinale Graveta o Alvinho Uma, duas, três vezes o Alvinho Capaz Tempo técnico Busca espaço pra jogada Fez a finta Jogou na frente Dominou ali Vem embora Vem embora com ela o Benjamim Rolou bola na frente Salvo ali A zaga vem chegando de novo do lado O Pedrinho dividindo com o Gustavo Ganhou Vem embora na finta O Alvinho tentou Passou Rolou no meio Tirou Dali um Que bola Bolão já pro Gustavo Que vem arrastando a equipe do Barra Tentando bate Bolão pro Luka Batão Gol Assinale Craveta o Barra Gustavo Um bolão pro Luka Que mata no fundo da rede Luka é o nome da Tentou explodir Ganhou Pedrinho Batão Gol Gol O Elvinho De novo ele Quatro vezes O Alvinho Assinale Craveta o Barra O Benício já domina Pressiona a série de bola Na equipe do Barra Benício achou o passe No meio pro Caio O Caio achou o bola Um pro Robozinho Robozinho ajeitou Tentou ir pra finta Passaram a barca Não vai chegar no Leandro Ele bateu cruzado Pra Aine Guardou Gol Assinale Craveta o Flamengo Bateu Aine É o nome da fera E ganha E ganha Robozinho Vem dinheiro Matheus Com a bola Correndo Chegando pra mim Vai passar No meio do Papo Olha ele o Caio na bola Autorizado Preparou Bateu Direto Gol 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 Chega do lado Gustavo 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 Assinale Gravetele Diminuíram o marcador Agora o Barra tem dois O Flamengo tem seis Dividiu aqui do lado de novo Vem embora Neném Carrega pela esquerda Bola bola no fundo Virando aqui de novo Deu tapa lá na frente Vai chegando pro domingo Deu dando chegar pra virada Rolou Bola na frente Pesou Bateu Guardou Gol Gol Assinale Cravetele Flamengo Neném E amplia o marcador É o fim A bola escapou É o Eric na bola Vai na batida Cruzou Dividiu Gol Assinale Gravetele Para o Eric Vem embora de novo Ali na pinta Tentando pra dominar Vem o Elzo Vira jogada Domina de novo No meio Vem embora Neném Abriu pro corte Abriu na batida Jovem Peixoto Ganhou Pedrinho Bota pra correr Bateu no canto A grande Gol Assinale Gravetele Flamengo Pedrinho E ganha ele de novo E divide na bola No batida Chegando na ponta Voltando Toro Jogada ali com o Benja Virou ali Na frente A equipe do Flamengo Na jogada Dominou ali O Robozinho De espiga De novo ali com o Guia Já vem trazendo De novo ali do lado Vem pressionando Chegou de novo na bola Vem trazendo No meio Bateu o Pedrinho Encaixa ali o Rafael Quebrou na frente Já quebrou Bola na frente Ganhou de novo Ali o Alvinho Vem pra jogar Tentou ali a finta Pressiona na marcação Tentando ganhar Vem embora Gustavo dividindo Ganhou na frente O Pedrinho Falou pro Robozinho Tentando até na marcação Bateu Direto Foi pra fora Tiro de meta Marcado Virou de novo no fundo Já domina mais uma vez Ali com ela O Benício Rola do lado Vem trazendo ali O Pedrinho Rolou na ponta Vem embora Benjamim Rolou no meio O Pedrinho Bateu Foi na trave Vem 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 Que isso rapaz Pressão Defesaça do Benício Cerca ali Cerca ali O Luca Pedrinho corta pelo meio Faz o improvável Virou aqui pro Alvinho Que arranca Na jogada Jogou no outro lado Chega o Gui Cortando Tentou ganhar Robozinho Explodiu Lateral marcado Quase 50 pessoas Na live Pega o link Divulga pra galera Finge que a for forte Espalha pra geral Aproveita que não tem brasileirão E acompanha tudo com a gente Tirou a jogada na direita Pressionou ali o Benjamim Vem pressionando ali o Gui Pra roubar a bola O Benjamim vai tentando Fazer a fita Gui Passa o Benjamim Tirou Bolão pro Alvinho Vem pra jogada Passou no marcador Vai chegando Casga Casgou com tudo Olha o Mig A bola vai saindo Em tiro de meta Ali pro Rafael Aperta o Benjamim O Alvinho Pressionando E cravando de novo É dele Mais uma vez Agora o Flamengo tem quatro Já vem de novo O Flamengo agora com o Robozinho Virou na frente com o Matheus Aide Não conseguiu dividir O Sobroso De novo ali atrás Pressionou Vem o Luga Voltou Benjamim Deu um monte A bola saiu em lateral Acho melhor o contrário Eita One Olha a batida direto Gustavo Segura ali o Benício Curtinho ali pro Caio Vem arrastando Fez o corte Pressiona ali O Enzo Ganhou o Gui Sobrou com o Gustavo O Enzo de novo Tentou rodar bem Já me ganhou Botar pra correr Dois contra um Ele rolou pro Aide Bateu Dependão Sobrou o Robozinho Sobrou o Robozinho Fez a bola na frente Ganhou o Caio Fez o levantamento ali A bola não foi muito certo Mas o Gustavo conseguiu o domínio Fez a chama pra dançar Vem de cabeça na frente pro Gui Que puxa na jogada no drible Ganhou o Neivinho Voltou no Gui Bateu direto Ela passou perto da trave Manda um beijo Diz adeus Tiro de meta Marcada ali de novo Aí o Benício Fezinho Virou Mas ficou no Gustavo Na bola Rorou pro Gui Fez da tabela Mas o Gustavo De novo A bola acabou escapando Vem de novo na bola Chegando no fundo Explodindo Explodindo a marcada Vem de novo o Enzo Protege Vira na esquerda aqui Bolão pro Gustavo No detalhe Ela não vai Na direção do gol É Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou E pressionou Já arranca Deu tapa Recuperou Vem embora o Gui Correndo Bolão na frente Gustavo bateu Benjamim Pegou Defendeu bem Já vem de novo o Enzo Ganhando Brigando pela bola Vem embora Neivinho Dividiu Minha metragem Pegou Assaltando no meio da quadra Falta 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 Marcada Galera vai falando aí Como é que tá o som aí Por favor Porque aqui tá barulho Assinale Cravé Do Flamengo Caiu E veio o Flamengo De novo Bateu o Rafa E travessou Voltou Nenê Não Valeu Olha a bola de novo Ele ganha mais uma vez Do Flamengo Ele ganha mais uma vez do Flamengo Vem embora Neivinho É 3 contra 1 Achou o balão pro Nenê Nenê bateu o cruzado O rapaz Gigante como um gato Que isso rapaz Escanteio marcado Deivinho Deivinho jogou no fundo Pro Nenê Belo Bote do Gustavo Fim do primeiro tempo Daqui a pouquinho A gente volta Autorizado Ligui na bola Preparou Batou Benjamin Deu um tapa nela Vem chegando ali O Benjamin Tentando de novo Tirou Saiu em lateral Virar ali O Benjamin Vem ganhando ali O Rafa Prata Vem presorando o Enzo Chegou no Caio De novo Chegou virando Bola na frente Vai entrando no pagode Deivinho Batou Não Vem Não Rafa Acabou pegando No braço Na volta ali No Deivinho O gol do Barra Foi feito pelo Luca E pelo Gustavo Autorizado Preparou Bateu Ela passou Perto da trave Manda Um beijo Iniciar Deu Tiro de meta Marcado E amplia o marcador E vem embora Elvinho Com ela Fez um corte Vai abrir Pro Tito de bola Pro Aida Defendeu Rafael Olha do lado ali Pro Enzo Já leva na divisão Deu Explode Olha a batida Direto Deu Na trave O rebote Foi Pra fora Teve desvio A escanteio Autorizado Vai dali Ela passou Perto da trave Manda Manda Um beijo Iniciar Deus Teve desvio A escanteio Quem tá na bola De novo é ele Rafa Prata Voltou no fundo Bateu o Fusco Ficou na marcação E aí E aí Gui Fala pro Tito O que você achou do jogo hoje Ah eu achei bom A vitória não veio Mas a gente jogou muito bem E vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra mim irmão Toma junto Bateu 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 Valeu E aí Rafa Fala pro Tito O que você achou do jogo hoje Cara Eu tô feliz do seu desempenho Sim E aí hoje Vai mandar um beijo pra quem? Meu pai Show de bola Bate aí Bateu Eric Deixou teu gol hoje Fala pro Tito O que você achou da partida? Tá Foi bom A gente siga Deixar a série E Pelo menos Eu fico E vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra Todo mundo da minha família E Uma partida Todo junto Bateu E aí Fala pro Tito Que você achou do jogo hoje Cara Eu achei muito difícil E aí Fez o gol pra quem hoje Cara Eu Meu irmão E aí Tá preparado pra próxima? Tô Vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra minha mãe Todo junto Valeu E aí Gustavo Jogou demais hoje Deu assistência Fez gol Fala pro Tito Que você achou da partida Foi bom Tá preparado pra próxima? Aham E o gol foi pra quem? Foi pra quem? Pra quem foi o gol? Pra mim E hoje Vamos mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe Tamo junto Batei Valeu E aí Pedrinho Fala pro Tito Que que achou do jogo hoje Cara Eu achei bom Ficou feliz com o resultado? Sim E tá preparado pra próxima? Vamos mandar um beijo pra quem hoje? Pra toda a minha família Tamo junto Valeu E aí Neném Fala pro Tito Que que achou do jogo hoje? Foi bom O time O time É lá Realmente Fala aí Foi bom o jogo O time deles são bons Ficou certinho E é isso Vai mandar um beijo pra quem hoje? Minha mãe e meu pai Tamo junto Ué Caio O que que tá achando do jogo hoje cara? Ah o jogo foi bom Nós conseguimos a vitória E aí? Vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra minha família E aí? O que que tá achando do jogo hoje Beijo ali? Hoje foi bom Quero pedir obrigado a Deus Por esse dia maravilhoso Por eu estar aqui nesse jogo Quero pedir obrigado A transmissão do show Que vai começar Se inscreve lá Que esse é o caral maravilhoso Que é o tiro Que começou a me engravar Desde que eu comecei Minha carreira de bolhida Olha só Nojento você dando drible ali Cara Tamo junto Era ali É Jogou demais Chega aí Alvinho Chega aí Alvinho Fez quantos gols hoje cara? Quatro E aí? Falar pro Diga Que achando do jogo Ah eu achei bom Primeiro Poder dizer adeus E esses quatro gols Vamos dar lá Fui o Leandro Silva Isso E tá preparado pra próxima? Sim Tamo junto Chama dar um beijo pra quem hoje? Pra então João E pro Lá no Trisão E pra Meu filho Tamo junto Fechou Chega aí Robozinho Capitão hoje Jogou demais Falar pro Diga Que achando do jogo Achei bom Dei more naquela Ali Que eu tropecei na bola Mas tá fazendo igual ali E tá preparado pra próxima? Sim Você vai mandar um beijo pra quem hoje? Meu pai Minha mãe Minha avó e minha tia E a minha irmã Tamo junto Valeu E vamos pro nosso Show do Intervalo Você que tá aí Não sai daí E veja Quem faz o canal O show vai começar Crescer Cada vez mais E pra começar Vamos logo Com o nosso Patrocinador Oficial E já que estamos No show do Intervalo Vamos agradecer O nosso grande Patrocinador A Monê Investimentos A Monê Investimentos É um escritório De assessoria De investimentos Focado em clientes De alta renda E empresas E a Tá credenciada Na XP Investimentos O foco da Monê É proporcionar Um atendimento Excelente E uma assessoria De qualidade Para todos os investidores Se interessou É só entrar em contato Pelo site www.monainvestimentos.com.br O seu patrimônio Perece a nossa expertise E claro Vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro De treinamento De ginástica Artística Em Campo Grande Localizado na estrada Do Mendanha Número 976 Perto do West Shopping De frente Para o Clube dos Aliados Temos aulas Para crianças A partir de um ano e meio Até a turma de adulto Vem experimentar O mundo De um outro ângulo Instagram Arroba As Ginásticas E o telefone É 219-9312-2279 A Madri Pérola Corretora de Seguros É uma corretora De seguros Em geral Seguro de vida Saúde Odontológico Tudo o que você imaginar Se interessou Entre em contato 219-7002-9370 Ou pelo Instagram Arroba Madri Pérola Corretora Dom Diego O colégio mais novo De Santa Cruz Com o melhor ensino Que você pode ter E claro Com o preço Que cabe no seu bolso Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 Ou pelo Instagram Arroba Dom Diego SC Lembrando que tem promoção De matrícula Para quem dizer Que chegou pelo canal O show vai começar Então não perca essa oportunidade E vem trazer o seu filho Para cá E claro Agradecer nossos parceiros A Artitu É a melhor empresa de turismo Que você pode conhecer Quer viajar? Não sabe por onde começar Não sabe como se organizar Não tem problema Entre em contato 219-9188-2732 Ou pelo Instagram Arroba Arte.e.turismo Onde tem vários pacotes Já prontos E claro Você pode montar o seu Com o preço Que cabe no seu bolso Home Estúdio Leandro Você que quer ter Sua gravação feita É só entrar em contato E procurar Pois tem o melhor pacote Para você lá Não perca essa oportunidade É um sonho seguro A Prudente Consultoria Pensa o seu futuro hoje Somos especialistas De seguro de auto Saúde Vida e Previdência Será um prazer Cuidar de você E sua família Entre em contato 219-9234-3788 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultoria E vamos para a nossa Distribuidora oficial A Tops do Samba Ela que é responsável Pelo nosso material esportivo Sensacional Quer ter a sua marca Registrada Em uniforme Uma bolsa E uma toalhinha Não tem problema É só entrar em contato Com a Tops do Samba Arroba Tops do Samba Underline Ou 219-8526-4100 E feche Logo a sua encomenda Não perca tempo A marca do Samista Também é a marca Da sua empresa E do seu atleta Favorito E temos aqui também Um pacote especial Para você que quer eternizar O lance do seu filho Quer mostrar para outros clubes Levar para fora Faça o nosso DVD de atleta Corte do jogo 35 reais Base para o DVD Com até 10 fotos 25 reais Só paga uma vez Só paga uma vez essa base Caso não queira Ficar trocando de fotos Tem um lance Mas não tem um narração Narração especial 3 reais cada lance Ou 20 reais o DVD De até 4 minutos Sem narração Para ser colocada A narração logo depois E o Highlights Com até 20 lances 85 reais Para você Observação A partir do que no DVD Fazemos um compilado De todos os jogos Em um só Com gols de graça Para o contratante Desde que seja todos jogando Pela mesma equipe Valores do DVD Por jogo Fazendo edição De qualquer filmagem Então galera Quem quiser É só fechar com a gente Quer ter a melhor Transmissão esportiva É só fechar Com o Canal Show Vai começar Transmissão em HD Narração profissional Retransmissão Sem lag de internet Em 1080p Melhores momentos do jogo Análise do jogo Em nosso programa esportivo Entrevista com todos os atletas Que quiserem ser entrevistados E maior visualização E divulgação Do seu jogo O patrão ficou maluco Jogos da Federação de Futsal Uma equipe 150 Duas equipes 100 reais cada Outras competições de futsal Uma equipe 150 Duas equipes 75 reais cada Valores para a viagem de futsal Sua site Campo de 11 É a parte Observação Temos pacotes especiais Para as ligas Lembrando que Nossa agenda de final de semana É fechada toda quinta-feira E claro Olha só Você que fecha com a gente Tem chance de entrar Na nossa seleção da rodada No nosso assinale crava Que agora é mensal Então não perca Que no final do ano Teremos uma grande festa De premiação E você não pode ficar de fora Feche o jogo com a gente E torça Para que você possa entrar Na nossa seleção Mônica da rodada No nosso programa Assinale Crava Você quer transmitir Seu evento Seu jogo de futebol Não importa Entre em contato No canal O jogo vai começar 21979029681 Ou pelo Instagram Arroba O show vai começar O canal Que você vai ter Melhor transmissão Com o padrão SVC Especialistas em esportes Principalmente futsal Você tem um canal O show vai começar Com narradores profissionais Com melhores momentos E tudo o que uma transmissão Pode oferecer De melhor para você Então não perca tempo Vem com a gente Porque o ano está Só começando Vem galera O show vai começar A TV do torcedor Para o torcedor E aí E aí Obrigado.